Boa tarde pessoal, boa tarde Mas depois da chuva aí Com a benção de Deus Carregada aqui no sítio Da casa da minha mãe Para quem está aqui Esperando a comida agora de tarde A merenda da tarde aqui Eu hoje colhi aqui Seis dúvidas de ovos de galinha No caso aqui agora Ela começou pouco, tinha muito macho Eu tirei a metade do macho E agora só tem galinha fêmea Estão todas pondo aí Galinha poideira Essa daqui Essa daqui também Aquela de lá é Embraive 51, só tem ela E aqui Tem essas outras aqui São frango ainda E tem esse daqui, o filho do rei do perreiro O Vitor aí Atrás aí que está com seis mil Eu acho que vai fazer dois anos Que eu postei esse vídeo Está com seis mil E uma fração de visualização Olha o filho dele aí Era o rei do terreiro Morreu e deixou o filho dele Quem gostou pessoal Se inscreva no nosso canal aí E fala o que você está achando Ainda pouca criação E agora tem o coco Que eu tinha para mais ou menos Para 120 cabeças E agora tem o coco E só tem essas daqui Eu quero ver só o Para o que eu queria Agora só os outros mesmo Está com medo Valeu, um abraço Que Deus abençoe a Deus E agora tem o que você está achando